De Maria das Dores e José dos Cansados, Meus 80 Lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade Com força no Redentor, em vigor, cheguei nessa idade Quero sempre trazer a lembrança, o que me dá esperança Tentar fazer com que meu coração seja igual de criança Mas a preocupação e o desespero fez meu rosto irrugar mais cedo O cabelo que era preto, branco, passo, quentes, rápido, lento Quando novo quis ficar velho pra viver logo em liberdade E de velho quis ficar novo pra viver mais a vaidade As dores no corpo, me visitou antes que a minha experiência Minha amiga bengala me conquistou e pra andar deu mais resistência Feliz aquele que entende que eu sou limitado E que fisicamente demorado eu chego ao destinatário Feliz o que ignora o café que eu derrubei na mesa E com paciência me ensina o que seja pra que Eu entenda, feliz aquele que compreende a minha dificuldade pra ouvir E os que me dão atenção com satisfação me fazem sorrir Feliz o que me faz sentir que por Deus eu sou amado E se todos se esquecerem de mim por ele jamais abandonado Sei que pra muitos eu sou uma rocha de tropeço E até pros meus próprios filhos no meio de seus sonhos, pesadelo Vejo, mas esqueço, Alzheimer não deixa afetar o coração Percebo e sei que esse é o preço a ser pago Que humilhação, mas cristão E por isso insisto, o velho aqui aguenta Lamento por ser tão rápido A chegada dos meus oitenta Agilidade com as mãos me lembro de quando eu tinha Rápido com as pernas, membros, ossos, saúde em cima Com lágrimas plantei Alegrias foi o que cori Com enfermidades andei Na fé cheguei Até aqui ao meu redor desbota cor O meu canto desafinou Eu perdi o perfume da flor Meu arco-íris ficou incolor Tento ser otimista mesmo quando me sinto triste Sento no meu canto Escrevo canto No limite do tom da minha voz Trêmula, gasta e meio baixo Perdendo o dom desafinado Compunha o que cantava Deixo pegadas de exemplo Marcadas de bom aqui Quero ensinar o que eu aprendi Até com os erros que eu já cometi Vivi mais do que vou viver Mas ainda tenho alguns dias Pra onde eu vou Não existe dor O sofredor vai pra eterna vida Obrigado por manter a minha chama viva Apesar de toda a fadiga Eu vou até o fim Na minha árdua corrida Entendo agora que a morte É melhor do que o nascimento E que o final das coisas É melhor do que o seu começo Às vezes Tristeza é melhor do que o riso no rosto Envelhecer é melhor Que tentar ficar cada vez mais novo Prefiro que vão no meu velório Pra reflexão dos que não me vê Do que irem ao meu aniversário Porque pouco proveito Vão ter aguarda a morte Disposto e forte O velho coração aguenta Com o visto de Cristo No passaporte No porte dos meus 80 Vacina sim Vacine-se Não vacile-se Liga Não desligue-se Viva Viva bem Viva bem Viva bem